E aí galera, beleza? Aqui é o ArtvayStream e só pra mais um vídeo de minigame. Galera, o minigame de hoje é esconde-esconde, aquele minigame que vocês viram no título do vídeo. A gente se esconde e tem que evitar ser pego. Não, 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 não. O minigame é esconde-esconde é assim, cara. Hoje a gente vai proteger uma cama. Ou a gente pode procurar, a gente pode procurar. Tem duas coisas que você pode fazer. Procurar ou se esconder. Eu falei esconder. E tem como fazer nada também, quer fazer igual a Moon Case. É o quê? É, classe, não, você pode botar a Moon Case, a gente não faz nada na partida. Mas aí galera, se você gostar do vídeo, deixa o seu like aí. Se inscreve aí também no canal, que é importante. E bora pro vídeo. Galera, começou a partida. Olha aí, Moon Case, você é Sik é? Não, eu sou a Miguel do GV. Não, você não é esse não. Eu acho que não vai ser Raider e Sik ao mesmo tempo. Eu vou matar esse elfo. Meu Deus, ela tá matando o elfo. Que monstro. Tan, 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 tan. E aí, ó. Oh Moon Case, me acha aí. Meu irmão, tu é um Sik é também. Eu sei, é. E esse cara também é um Sik. Esse cara não é ninguém, não. Olha o cara que faz aqui. Seu soldadinho de chumbo. Eu tô rica, eu tô rica, eu tô rica. E o nananana. Você tá rica por quê? Balhan, tom, tom, tom. De amizade. Olha o cara fazendo aqui. Tá não, Jotinho. Ah não, tá bugue. Você é um Sik. Você é um Sik. Sim, mas essa menina aqui do lado, aqui no Shift. Ela tá olhando pra mim, Jotinho. Ela tá olhando aqui pra mim. Tem quatro Sik aqui. Os caras tão fazendo o mapa inteiro. Eu matei o que tava fazendo aí. Ela mata... Nossa. A gente sabe qual é o chatarinho do Sik? Eu creio que seja mais viável. Ficar correndo o mapa inteiro. Oh Moon Case, tem um minigame que é aqui. Aqui onde você passou. Oh, eu tô fazendo. É? Ah não, é o Grinch ali passando por cima. O Grinch tá aqui, Jotinho. Não, ele passou por cima num trenzinho. Tá do meu lado o Grinch aqui. Não, mas tem outro passando por cima num carrinho. Mas sempre teve. Você tá ficando doido. Eu nunca teve. Sempre teve. Tô com três corações. Olha aí, olha aí. Olha aí, tchau Grinch. Tá vendo? Você tá maluco? Esse cara aqui é um cara, velho. Pera aí. Esse cara aqui, esse cara aqui. Dá um rindo desse aqui, desse aqui. Por que que você não dá? Porque eu tô com um de vida. Ele trocou ele. Esse aqui é ele, ele trocou pra mulher. Eu tava certo. Perdeu. Perdeu de ganhar a kill. Perdeu de ganhar a kill. Gênio. 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 Vou falar o seu pai. Pessoal, agora eu sou um ridé. Um que? Isso é um ridé também. Isso é um ridé também. Eu sou um chulé. Eu sou um astronauta. Ou a gente poderia ruxar, né? Fazer tudo de uma vez. Já pensou? Cancelei com o cara aqui. Tava conversando com o cara, cancelei. Na frente do CQ é. Eu tô andando de costas. Eu tô andando de costas. Meu Deus, todo mundo te viu? Ah, você vai morrer. Você vai ficar atrás de tudo. Acabei de te ver. Você vai muito morrer, velho. Eu já levei um ridé aqui. O cara matou do meu lado. Eu vi. Eu vi você morrendo. Você passou do meu lado. Vai, minigame. Aí, eu fiz um. Eita. O cara foi mais dois. Só mais um. Aí, o cara me viu. Jotinha. Troquei de corpo tão rápido que ele nem viu. O cara tem que trocar de corpo novo. Jotinha. O que você tá falando? Você é o CQ? É por agora? Não sei. Não é nada. Não, na verdade. Eu sou um fantasma e camarada. Aí, por que esse fantasma e camarada? Não pode ser. Meu Deus, eu liguei o control aqui porque tem um cara atrás de mim. Sabia, 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 sabia. Corre, corre. Corre, 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 corre. Corre, corre. Eu quero virar outra pessoa. Eu tenho que virar outra pessoa rápido. Já tem até mais um objetivo no meio. Meu Deus, tem muito CQ aqui. Tem muito CQ. Tem muito CQ aqui, socorro. No meio tem objetivo qual? Onde? Não tem nenhum. Tem sim. Não consegui ver não. Ué. Acho que fizeram já. Não sei, não apareceu pra mim. Tá bugado então. Tá bugado então. Tá bugado, meu Deus. Fala isso não, fala isso não. Ah, não, tem um aqui, tem um aqui. Ah, tem um lá no cortinho, tem um cortinho. Vai, 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 vai. Meu Deus, eu canselei. Vai. Vai. Jotinha, só tem você e mais um. Se eu falar com esse DJ, eu posso ganhar. Vai, DJ, me responde, DJ. Ai, eu morri. Eu morri. Não posso morrer. Eu vou ter terminado já, meu Deus. 45, 54, 63, 102, 81. Caraca, galera, eu fiz quantos? Eu acho que eu fiz dois ou foi três? Tá todo sujo de merda. Acho que não, achei tranquilo, tá? Eu tenho dois corações ao contrário de pessoas aí. Eu acho que pessoas aí, né, que não estão mais aqui entre nós. Eu já tava andando de ré. Você viu que eu tava andando de ré? É lógico, né? A melhor estratégia do jogo é andar de ré. Andar de ré. Andar de ré. Galera, a melhor estratégia do jogo é você andar de ré. Tava o bip do Gabião. Pim, pim, pim. Tava estacionando. E o da hora é que a galera tava querendo levar o saco de lixo no lixo, tá? Todo mundo corre atrás de tu. É o quê? Oh, esqueceu o meu lixo, caminhão. É o quê, João? Nada não. É, vamos lá. Só um sequer. Ah, ok. Eu também. Só um sequer. Só um sequer? Ah, não pode ser. Você tem muito chulé. Ah, não. Ai. Se quer falar uma coisa dessa? Ó. Foi isso. Chequei aqui o cara. Foi isso. Chequei ele aqui. Eu não sei. Oxi. Opa, não era ninguém, não. Pode ficar assim. Eita, vou até marcar ele como já checado. É isso aí. Ele não tá ok. Boa. Esse é o seu palhaço. Ai, fizeram um. Eu acho que esse palhaço... Esse palhaço! Ah, não é não. Não é o palhaço, não. Não é o palhaço, não. Chequei. Não é o palhaço. Próximo. Achou um aqui. Matei. Checado palhaço. Boa. Checado palhaço. Checado palhaço. Ai, meu Deus. Eu não imagino. Eita, eita. Que os objetivos estão sendo feitos. Não, estão sendo corridos. Meu Deus. Cala a boca. Desculpa. O leão no eco já deu uma batidinha nele. Oh. Meu Deus. Acho que estão fazendo tudo. Meu Deus. Irmão, é só menina. Ok, não é ela. Não é a Cleópatra. Meu Deus. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Bandeiram duas pessoas. Duas mil pessoas no Hypeaks. A Cleópatra já foi cheirada. Já foi cheirada. Não, já foi checada. Oi, tu viu aí do Watch Dogs do servidor? Hã? Do Watch Dogs do servidor? Como assim? Apareceu que o Hypeaks maniu duas mil pessoas. A gente usou um hack. Eita. Oxe, eu vou bater esse cara aqui. Só para ter certeza. Porque você está com muita vida. Lembra que só falta um cara, tá? Eu só tenho duas vidas. Eu já bati uns dez pessoas aqui. Então, sai batendo com todo mundo aí. Porque faltou um cara só. Dois caras, quer dizer. Estou procurando. Não é esse. Esse é o astronauta. Esse é o astronauta. Esse é o astronauta. Não é, não. Não é. Estou com o coração agora. Agora eu só vou bater quando tiver certeza. Ok. Ah, morri! Não é o Slender. Vou dar um check nele aqui. Não bate em cima. Não bate no Slender. E se trocarem por Slender? Acabou para mim? É... Acabou sim. Acabou para você. Acabou para você ainda. Não quero esquecer. Você não gasta o seu hit em coisas outras. Bom, pessoal. Agora eu sou raider e não estou bugado. Oh, que triste. Esse é raider também, irmão. A gente está sendo juntos, sabia? Não tem nem de falta de possuir. Porque esse é um raider também. Eu sou um. 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 Dois. Três. Meu Deus, tem dois caras, três caras ao lado esquerdo do mapa. Não vai para o lado esquerdo do mapa. Eu acabei de levar um tapinho. Vai. Eu vi você morrendo. Eu vi você morrendo, Mukase. Eu tinha. Você é o tigrão. Eu não sou tigrão, não. Todo lado. O que é esse? Esse daí. Esse aqui. Meu Deus, eu não se morro. É nesse momento que ele puxa o objetivo. E daí puxa o WhatsApp. Ele fica olhando o WhatsApp enquanto ele faz o objetivo. Na verdade, eu fico concentrado, sabe? Não sou essas pessoas que morrem rápido. Já tinha. O Papai Noel. Fala com ele. Pede um presente de Natal. Papai Noel. Papai Noel. Quando ninguém esquece ninguém, todo tal de semana. Tem um dia que ele esquece da pessoa? Seja rico, seja pobre. Só falta mais um. O velhinho, você se filha na tava galera. Posso subir a bandeira, vou subir a bandeira. Eu já tinha que ter um cara atrás de vocês, sabe? Eu tô ligado. Eu vi. Vou virar o Gunther. Eu sou o Gunther. Fala com o Elf. Por que você não fala com o Elf que tá parado ali? Não, eu vou deixar que ela ganha aí. Deixa eu ficar quieto. Deixa eu ficar vivo. Qual o sentido de fazer o menino ele ficar morto? Ele tem que ficar vivo, né? Ele tá quietinho ali no cantinho, tadinho. Pô, respirei aqui o arro. Bom, galera. O Moon Case agora é o Seeker. E eu não vou mentir. Eu já vi você. Tomara que eu seja esse cara aqui. Não. Não é não. Não, porque seria muito fácil. Eu espero se morrer, na verdade. O Ticapá, Ticapá. Vamos fazer um desafio aqui dos Riders? Bora. Então o Rider dá uma paradinha e três girinhas. Pronto. Que mentira. Não deu tempo de três girinhas que eu dei? Pronto. Vou fazer. Fiz. Achei um. Achou um. Dois. Boa, amor. Tá faltando dois. Eu vi já o último. Eu vi o cara. Eu reconheci o cara. Eu reconheci o cara. Eu reconheci o cara. Achei assim aí, cara. Beleza? Ai, me acharam. Morri. Ah, não. O cara me pegou de costas. Ele começou a... Então eu estou mal. Opa. Cuidado, né? Que esse cara é bom. O cara foi na tua frente. Na tua frente foi o objetivo. Não, não é esse não, né? Ele transformou. Ele virou outro. Meu Deus, agora que ela ficou confusa. Será que é esse? Meu Deus. Foi. Meu Deus, ela é muito bom. Esse cara é muito bom. Será que ele vai ganhar? Só falta um. Só falta mais um. Caramba, eu só tenho um coração. Eu só tenho um coração. Esse cara é muito bom. O que é esse? Eu só tenho um coração. Eu só tenho um coração. Meu Deus. Meu Deus, ele está fazendo um objetivo. Não. Ele está fazendo na cadeira do Papai Noel. Um cara sozinho. Olha lá, vai o Mukase lá. Ó. Brava. Bravíssima. Bravíssima. Um cara sozinho, galera. O Mukase está ali um pouco brava. Um pouco brava. Um cara sozinho. Ganhou todo mundo. Foi mais que todo mundo. Esse cara fez três objetivos dele. Mas, galera, espero que tenham gostado do vídeo. O Mukase agora vai brigar comigo depois de terminar esse vídeo. Porque, olha aí. Já está invocando, já. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Gostei do seu like aqui embaixo. Quer baixar o canal? Quero gostar desse vídeo, galera. Também lembre de seguir meu Instagram. Que está aí na descrição do vídeo. Tem meu Instagram. Segue meu no Instagram. Vou fazer postagem lá. Então é isso, galera. Valeu, beijos. E até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.